Você vai orar comigo este salmo maravilhoso. Repita cada palavra com toda a sinceridade do seu coração. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome nesta hora e clamamos a ti para que as tuas bênçãos nos alcancem. O Senhor é o nosso pastor e estamos certos de que nada nos faltará, pois o Senhor zela por nós. Sabemos que não faltarão tribulações, dificuldades, angústias, mas também estamos certos de que não faltarão vitórias, alegrias, paz, amor transbordante e que desfrutaremos do melhor desta terra. Nos ensine a não temer mal algum, porque o Senhor está e sempre estará conosco. Nos ensine a descansar em ti, pois as lutas são grandes e as tribulações têm nos alcançado. Venha nos socorrer, Deus de amor. Desejamos que as janelas do céu se abram sobre nós, para que não nos falsem os recursos necessários para uma vida plena e feliz. Estamos cientes das tempestades, mas desejamos as águas tranquilas que só podem ser contempladas na tua doce presença. Desejamos traçar o caminho da justiça, pois este é o único caminho a ser percorrido pelo amor. E para andar no caminho do amor, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós desejamos agir conforme Jesus. Desejamos ser parecidos com Ele. Senhor, nos ajude a não olhar para as circunstâncias, mas a focar a nossa atenção no bom pastor. Não desejamos fazer do vale da sombra da morte a nossa habitação. Não estamos livres de passar pelo vale da sombra da morte, mas nossa atitude nos levará apenas a passar por Ele e não permanecer nele. Nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a enxergar que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e que habitaremos na Tua casa, ó Senhor, para todos sempre. É para isso que o Senhor nos chamou, nos capacitou e tem nos guiado. Que possamos viver de forma triunfante, de forma vitoriosa e que a nossa vida seja uma bênção para aqueles que convivem conosco, mesmo os nossos inimigos. Que todas as pessoas com as quais venhamos a conviver possam ser abençoadas pela Tua presença em nossas vidas. Abençoe nossos familiares. Que a nossa vida seja liberta da escravidão desse mundo consumista que deseja ter cada vez mais e ser cada vez menos. Estamos certos de que o Senhor nos abençoará com tudo aquilo de que precisamos. Mas que não venhamos a nos esquecer de Ti quando tudo estiver bem. Senhor, liberta o Teu povo de todas as amarras, de todos os grilhões, de todas as cadeias. Que sejamos um só povo, um só rebanho e que haja um só pastor. Nosso amado Salvador, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O nosso doce Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conduza as nossas vidas em triunfo todos os dias. E que o Teu amor nos leve a viver em amor para todo o sempre. Amém.